Boas voltas para a bandeira quadriculada. É o Mundial de 2018 mais quente do que nunca. Dois tetracampeões lutando pelo título. E você curtindo todos os lances na Globo. Olha o teu piloto aí, Luiz. Aí, Sérgio Pérez, vamos lá, garoto. Décimo sétimo. Começa a corrida de recuperação de dente, que eu tô brincando, né, gente? Mas o Pérez fez de tudo hoje. De quase tudo errado, Sérgio Pérez hoje. Eles estão na volta de número 60, 59, já foram completadas. É que o Pérez agora chegou no rato ali. E o pessoal que faz o corte da corrida, né, que escolhe as imagens, resolveu mostrar esse duelo aí, porque com o Sérgio Pérez tudo é possível. É, deve ter um dito pro outro lá, vamos nos divertir um pouquinho aqui? Vamos, bota o Sérgio Pérez no vídeo, então, aí. Porque lá na frente o Hamilton vem tranquilo, vai abrindo ainda mais vantagem. O Verstappen em segundo, o Vettel em terceiro. E Raikkonen em Ricardo, o Ricardo diminuiu, diminuiu, diminuiu. Deixa eu olhar aqui, o Ricardo tá 1.1. E o Raikkonen tá colado, hein? Vamos pro Raikkonen, rapaz, aí! O Raikkonen tá colado no Bottas. O Bottas é quarto, o Raikkonen é quinto. Olha a velocidade ali do lado direito. E Lewis Hamilton abre a última volta. O impressionante piloto inglês abre a última volta. E mais um fim de semana impecável do Pequeno Gênio. E o Ricardo também chegou. E o Ruckerberg segue à frente ali do Valtteri Bottas. Aí valendo a quarta posição. E nós estamos nos últimos 5.063 metros pra Lewis Hamilton. O pessoal vai botar mais em cima da hora, né? E a corrida vai encerrar 10 minutos antes da hora da largada, digamos assim, né? Essa é a previsão que apareceu ali no alto. Os carros são bem mais rápidos. Os carros são muito rápidos esse ano. 3 segundos. Olha o Hamilton aí. Últimos metros. Pra fera que é líder do campeonato. Que vai abrindo 40 pontos na luta pelo Penta. Aí Lewis Hamilton. Depois da pole position, épica no sábado. Ele vem pros últimos metros. Pra mais uma vez não ter ninguém na sua frente. Pra sentir o prazer de uma vitória. Pra continuar escrevendo o seu nome na galeria dos maiores pilotos de todos os tempos. Num ano em que em tese o Vettel é o favorito pro título. O Hamilton vai mostrando que o talento do piloto ainda faz a diferença. O talento do piloto conta e conta muito. E você de todo o Brasil vai com ele. Aí Lewis Hamilton. Aponta. O grande prêmio de Singapura 2018 é... Sabe de quem? De Lewis Hamilton. 69 vitórias na cadeira. Um piloto que faz parte da galeria dos grandes de todos os tempos. Verstappen em segundo. Aí Sebastian Vettel. Que fim de semana, hein, Vettel? A Ferrari errou de novo na estratégia. Tirou a segunda posição do Vettel. Que ele já tinha conquistado na pista. Escolheu um pit-stop numa hora errada. E o Verstappen ganhou essa posição e sustentou até o fim. Sebastian Vettel. Terceiro colocado. A Ferrari ajuda a Mercedes a aumentar a vantagem. Cortas, Raikkonen, Ricardo. Quarto, quinto e sexto colocados. São imagens impressionantes. O lugar bonito. Comemora aí, Luiz. Eu sei que o rádio da Mercedes é mais difícil. Mas bota o rádio aí pra gente ouvir. O Hamilton na volta da vitória. Comemorando, acenando para as bilhares de pessoas que lotam as arquibancadas e ruas da cidade-estado de Singapura. Não teve a comemoração no rádio do Hamilton. Corta a caminha aí, Luiz. Agora pode. E qual será a imagem da corrida? A imagem da corrida é os dois carros da Força Índia. Sérgio Pérez forçando e tocando, empurrando o Ocon para o muro. Sérgio Pérez, que perigo. E tirou o companheiro de equipe da prova, o Esteban Ocon. A reação da equipe. E depois, a parte da roda ficou presa no carro do Sirotkin. Olha só, que imagem. Aí o pessoal na hora do Kitsop tirou, evidentemente. E vai guardar, vai botar lá no quadrinho, né? Luiz Hamilton, 60 e mais vitórias na carreira. Impressionante, hein? Vamos ver como foi a comemoração dele pelo rádio. Vamos lá. Vamos lá, Luiz. Vamos lá, Luiz. Keep pushing, keep pushing. Você vê que legal, né? A equipe falando... Uma imagem brilhante, mas de todo final de semana, não só de hoje da corrida, mas de todo final de semana. E o Hamilton aí muito feliz falando, ó, keep pushing, né? Tipo, continue acelerando, continue indo pra frente. Então, muito bacana. E já, já, nós voltamos. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. Você que se liga na Globo, nós estamos de volta. David Coulton, de um entrevistador, ex-piloto, falando com o Hamilton. 69th victory. Eu estou exposto. Isso foi um rato difícil. Meu Deus. Eu tive um grande apoio aqui. E, uh, we had a great start. The team have just never given up faith and belief in me and in Valtteri and in our ability. And, uh, it was a real blessing. It was a long race. That felt like the longest race of my life, so I'm glad it's over. And, um, yeah. Max put up a good fight as well, but what a day, what a weekend. I feel super blessed. My knees can't take this. Can we stand? A man of a certain age. It looked a little bit, uh, got interesting around lap 38. There was a bit of traffic there. They were in their own battle. You had to go defensive with Max. Tell us about that moment. Yeah, uh, I think I was a little bit unlucky with the, with the traffic. Eu acho que eu fui um pouquinho azarado. And these guys were moving around. It's quite difficult to follow. I think Max probably was a little bit lucky again by some of the guys in terms of what point on the track. And the guys won't let me by, so, geez, it was definitely close. Uh, my heart was definitely in my mouth for a minute, but once I got clear of them, I was able to put the pedal down and pull away, so. This has been an incredible September in your life of all the September's you've lived. You've won the Italian Grand Prix, you've been off launching fashion lines, you've come here, and you've now taken the lead to 40 points over Sebastian Vettel. Doesn't get much better. Definitely not. Uh, I mean, they put up a good fight this weekend, I'm not really quite sure where their pace disappeared to, but, uh, as I said, I'm just grateful for everyone's hard work and the fans here, a lot of British Rags came up to, uh, I love you. Uh, team LA's still the way. Enjoy the moment. Congratulations. Fantastic result. Max, come and join me up here. It was a brilliant result. Realmente, mais uma ação bacana. Fala, Max Verstappen, cumprimentando ali o Luiz. Shame from the first lap, but you can clearly see we missed top speed. Uh, foi uma pena na primeira volta que a gente perdeu a oportunidade de manter a posição. So we could get back into second and, uh, as we did our own race, tried to follow Lewis a little bit, and, uh, in the end, we knew that second was gonna be the result. So you just... I didn't bring it home. We saw you have a little stumble as you were pulling out of the pit ball. It looked like you were between gears. It was in second. Then you were out of first. teve problema novamente com o câmbio, segunda. Yeah, it was not a perfect getaway, but also behind the safety car was walking down, false neutral, so... Yeah, a little problem, and, uh, still a very happy one second. Well on Max, free result. And, enfim, Sebastian, congratulations. That said, a little bit confused there. You were quick all through free practice, a track that you've been exceptional at the past. It's just a team that you were in the fight today, so, you've got any ideas? Yeah, it's true. I think, uh, overall, we were not fast enough. We didn't have the pace in the race. But also, I think, uh, you know, we tried to be aggressive in the beginning, and obviously it didn't work out, after that I think we had a different race and the other guys on a different tire, and I wasn't very convinced that we can make it to the end, but there was no, pitting was no option because you lose too much time in the pit stop, and it didn't have a chance. Uh, the hopes of the Tifuzzi rest with you. I'm going to go to the end of the tunnel. Mooses started to open that gap up. Uh, the teams running out. How long to mistake, are you with the future races? it doesn't help. Obviously, I'm, uh, mostly, uh, you know, thinking about today's race, and, uh, I think today we, the way we raced, we didn't have a chance. Uh, there might be something extra in the fact that we maybe were not quick enough, but, um, I think I said before the weekend that we can only beat ourselves, and I think this weekend we, we didn't get, uh, everything out of our package. And we're going to go to the podium. Uh, 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 the leader of the championship. Wittoria sensational de Lewis Hamilton, 69 vitórias na carreira. Ontem conquistou a pole de número 79 que numa prova de rua ajuda a vencer. Imagens de Lewis Hamilton, o piloto do fim de semana, o destaque da corrida. Uh, uh, E agora já na antessala Que antecede a cerimônia do pódio Está ali o Hamilton, imagina o desgaste 281 pontos Para o Lewis Hamilton, 241 Para o Sebastian Vettel, 40 pontos A vantagem agora do Luiz Só o olhar de um para o outro, querendo dizer Do cansaço, todos eles muito cansados É incrível o momento do Hamilton 223 grandes prêmios Com 69 vitórias, ou seja, ele ganhou 31% Das corridas que disputou Mas pensando só em performance dele Sem dúvida nenhuma, é a melhor temporada Das 12 que ele completa esse ano Totalmente no fórum Às vezes até ajudado Com um pouquinho de sorte, e mais o Fettel Não fazendo tudo o que podia O campeonato está partindo com a decisão De um pentacampeonato ser inglês Já já nós teremos o esporte espetacular Com o Felipe Andrioli e a Bárbara Coelho Na sequência nova temporada Do Popstar Às 4 horas da tarde Tem o futebol do Campeonato Brasileiro Na Globo Santos e São Paulo Kleber Machado transmite Atlético Paranaense, Fluminense Gustavo Villani dá o recado na Globo Estamos na expectativa da cerimônia do pódio Para a festa dos três aí Que fazem o pódio do Grande Prêmio de Singapura O Hamilton está feliz da vida Evidentemente Está num momento muito especial Da vida dele A vida pessoal A felicidade partindo o teto E aí o Charlie Chegando para conversar com eles O diretor de provas O Charlie Whiting foi lá Falar Vem aqui pedir desculpas Para o Hamilton Acho que foi aquela questão Daquele momento Que ele foi atrapalhado pelo Grosjean Enfim Aquela briga à frente dele E o Charlie foi ali Se desculpar de alguma maneira Então Você vê que é bacana também Essa relação, né? Por mais que não seja uma culpa Do Charlie De alguma maneira Ele se sentiu responsável Por isso também, né? Não, isso é importante Também as decisões São distrações de segundo, né, Luciano? Sim, sim Ou seja, bacana a atitude dele, né? Uma atitude humilde de ir lá Se desculpar com o Charlie Mas ele é muito respeitado, né? Sim, sim, sim É muito bacana Estamos esperando a cerimônia do pódio O Charles White foi lá Conversar com os pilotos E agora Enfim Eles serão anunciados Aí o Christian Roda Esperando para comemorar o segundo lugar Do Verstappen O Charles, sei lá, Além de simpático Tem um conhecimento histórico Fantástico E estuda isso Minuciosamente Ele é muito dedicado O Max Verstappen Aí o Sebastian Vettel Terceiro colocado O Verstappen com o RDR Já foi anunciado E agora vem aí o Lewis Hamilton 69 vitórias 69 vitórias Vamos então agora aos hinos Começando por Deus Salve a Rainha O Hino para o Piloto Vencedor O Hino para o Hino para o Hino O Hino da Alemanha O Hino da Alemanha O Hino da Alemanha O Hino da Alemanha O Felipe Adrioli com a Bárbara Coelho Já já você vai ter depois do esporte espetacular As atrações Da programação da Globo Com a nova temporada de Popstar Em futebol do Brasileirão Em quatro da tarde horário de Brasília Agora o troféu para o Sebastian Vettel E vamos para a festa do champanhe Depois desse calor Champanhe geladinho, né Vettel? Está chegando o esporte espetacular A Fórmula 1 se encontra daqui a duas semanas Para o grande prêmio da Rússia Fórmula 1 na Globo Emoção na pista Fórmula 1 2018 Oferecimento Itaipava A cerveja 100% verão Santander Faça a reforma da sua previdência Renault Capture Design à primeira vista Team Controle com redes sociais ilimitadas Media Man Patrocinador oficial do Paris Saint-Germain Enete Acelere com ultra velocidade na sua casa Acelerado Praça Acelerado Red